Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estou eu aqui nessa friaca. Gente, que frio, né? Tava lavando uma loucinha agora, aí eu dei uma pausa aqui que eu tô deixando uma carne, dar uma marinada pra poder fazer meu almoço. Sim, gente, estou meia rouca. Por isso que eu nem gravei mais, eu dei uma sumidinha, né, do meu Instagram. Sempre tô aparecendo por lá. Só que nessa friaca que tá em São Paulo, gente, me atacou a garganta porque o tempo tava muito seco, tava tendo queimadas, né, por aqui. Aí agora o tempo já tá naquela friaca, né, aquela chuva e tal. E, gente, eu acabei de chegar. Eu fui entregar uma encomenda, porque vida que segue, meu amor, mesmo no frio, né? Aí tô aqui. Agora dei uma temperada na carne pra almoçar. Aí, gente, eu não trabalhei ontem, né, porque eu não trabalho na chuva devido ao meu carrinho. Ele tem aquele guarda-sol enorme, porém ele pega pouco na minha parte. Futuramente, futuramente, eu vou tá levantando. Eu vou tá fazendo de um jeito melhor a proteção dele. Aí depois eu venho mostrando pra vocês. Aí, gente, uma seguidora me perguntou, Babi, me perguntou o que que ela poderia tá vendendo. Isso foi no primeiro domingo. Ela trabalha com bolos, mas ela não queria colocar carrinho de doces, né? E o marido dela já trabalhou. Assim, foi um freelancer num açougue e tal. Tavam os dois empregados. Só que, porém, saiu uma herança pra ela, gente. Saiu uma herança pra ela. E casados e unidos com fé, né? A gente vai longe. Aí eu falei pra ela assim, por que não monta, não compra? Ela falou, Babi, eu vi aquele teu vídeo de carrinhos e tal. Passei o endereço pra ela, onde ela compra o carrinho de churrasco. Aí, ela me perguntou, eu falei assim, Olha, seria uma boa se o teu marido já trabalhou em açougue? Por que vocês não tentam um carrinho de churrasco? Ela tava com ideia de frango assado e tal. Aí, eu falei que frango assado não dava pra gente vender na rua assim. Ela não tem garagem, não tem nada. Teria que alugar um ponto e tal. Eu dei a ideia do carrinho de churrasco. Gente, não é que ela foi lá com o esposo dela. Muito tímida, gente. Muito tímida. Falei que ia gravar no carrinho deles. Mas, pensa, timidez da pessoa. Muito tímida. Dei a ideia do açougue. De um açougue legal, porque ela mora na minha região, né? Dei a ideia de um açougue legal pra ela comprar umas carnes. Ele precisava se aperfeiçoar. Eu indiquei um curso, gente, que um amigo meu, ele entrou. Ele recebeu um link de um curso. Eu não lembro direito como que foi que ele recebeu o link desse curso. Porém, depois era pago a outra parte. Só sei, gente, que esse link, esse link que ele fez aí, recebeu aí, através disso, depois ele teve que pagar. Só sei que esse curso de churrasco é um sucesso. Eu indiquei pra ela, né? Eu falei pra ela. Por que que você, olha, eu tenho um link aqui, aí entrei em contato com um amigo meu, o Tiago. Ele é representante aqui do canal, até. Eu falei aqueles links de, pra quem quer empreender com churrasco, com salgados e tal. Mas eu quero aquele de churrasco, que um dia ele tava com ideia de me falar, né? Só que falei assim, amigo, meu negócio é doces e tal. Então, eu falei que não indicaria. Gente, o marido dela pegou, comprou o link, comprou o e-book de churrasco. Entrou lá, viu muita coisa, muita coisa, ele já sabia. Mas ele, olha, se aperfeiçoou em uma semana, gente. Uma semana, esse curso aí, desse e-book de churrasco, abriu a mente dele. Gente, eles falaram que em uma semana já recuperaram o valor do curso e muito mais. Tão pegando nesse açougue que eu falei. E, gente, como o churrasco tá valorizado, né? Como o churrasco tá valorizado. Então, pra quem sempre tá me perguntando aí, Babi, um carrinho, tal, muita gente aqui me perguntando. Tem gente que nem mexe com doces, tem gente que tem facilidade com salgados. Me perguntando, gente, churrasco dá um bom dinheiro. Um bom dinheiro. Tava vendo aqui o espetinho da cafta, da asinha. Eu não sei o da asinha, mas o da cafta era sete reais. Gente, eu parei no tempo que eu não tava meio aqui ligada, que o espetinho tava nesses valores. Não tá super valorizado. Falei pra ela, amiga, sabe os pratinhos de isopor, gente, de frios? Falei pra ela, gente, olha, fala com o teu marido pra você dar mais uma pesquisada aí. Já tá aprendendo tanta coisa nesse e-book sobre as carnes, sobre o corte perfeito. Gente, o tamanho perfeito pra espetinho. Eu nem sabia que tinha um tamanho padrão. Me explicou e tão ganhando dinheiro já com isso. Falei pra ela, amiga, coloca também aqueles vinagrete, aquela farofinha. Aí agora, nesse frio, gente, acharam que não ia dar nada, porque o carrinho deles tem uma cobertura boa. Conseguiram ponto. E falou, Babi, indica no teu canal, porque o curso é muito bom. O e-book é muito bom, sabe, gente? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu não ia nem indicar, porque não tem muito a ver com o meu fácil venda de doces. Porém, muita gente me pede, né? Tem como você falar sobre coisas salgadas também? Eu não tenho muita mão pra coisa doce. Gente, espetinho é uma maravilha. O dinheiro que você faz com espetinho é uma maravilha, né? Você pode já pedir no açougue, né? Como eles estão pedindo, já uma facilidade pro corte ali. Eu não sei direitinho como você chega lá e fala, mas tudo que ele viu no curso do e-book, nesse que eu vou deixar na descrição do vídeo, ele chega lá e fala pro açougueiro já deixar limpinho, deixar as peças já no esquema que ele chega, gente, já só padroniza o tamanho. Nossa, é uma maravilha! E ele faz isso em duas horas, gente, monta os espetinhos e faz um molho especial. Eu abri lá esse link e vi que eles têm um molho especial, gente, ó, maravilhoso pra esses espetos, sabe? Gente, eu já comi espetinho que era só o sal. Eu não tinha gosto de nada, sabe? Assim, uma carne lavada e eu já comi espeto bom, viu? Tem um lugar, gente, que tem um espeto assim, ó, muito gostoso lá no Imbu. Aqui em São Paulo, né? É... lá no Imbu das Artes, gente. Pensa num lugar que tem um espetinho maravilhoso, serve com vinagrete. E eu descobri que muita gente fez, sim, esse curso desse e-book aqui, que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Gente, é uma maravilha, churrasco e os acompanhamentos. Tá sendo muito sucesso aqui em São Paulo, tá tendo muito sucesso esse tipo de venda, esse tipo de fácil venda. Você acredita no negócio desse? Então, olha, o faturamento chega a mil reais por dia. Nossa, tava conversando com essa seguidora, agora eles estão super craques no assunto. Ela falou que tá colocando, né, esses outros acompanhamentos. E começou com o carrinho desde o meu primeiro domingo, né? Começaram a ver tudo isso na semana. E de lá pra cá já estão com dinheiro pra alugar um ponto. Eu falei, Brasil, quem quer vai atrás, né, gente? Então, eu falei assim, eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês aqui no canal, gente. Tomei a rouca, né? Tentando melhorar a voz, mas eu não tô mais com dor de garganta, não. Mas eu falei, eu preciso compartilhar com o pessoal no meu canal. Você não precisa tá na panela mexendo recheio. É claro, se você fizer os vinagretes, fizer a farofinha, um arroz, você só acrescenta no teu produto. Então, quem tiver interesse, gente, vou deixar o link na descrição do vídeo. Eles ensinam o corte perfeito, os molhos pra você deixar marinando o churrasco. Eles dizem, essa seguidora falou que estão deixando marinando de um dia pro outro. Gente, pensa como essa carne, como esse espetinho, tá uma maravilha, não tá? Eu falei pra ela, quando você alugar o teu ponto, me chama que eu vou lá. Eu já quero experimentar esse espetinho aí. Eles estão fazendo feira, gente. Dizem que os feirantes estão comprando muito. Porém, ela não é da minha região da feira. Ela é da minha região, mas ela pega outra feira perto da casa dela. Falou que os feirantes, gente, estão amando o churrasco deles, mas eles já querem evoluir e já estão de olho num ponto físico. E é isso aí. Eu fiquei, assim, abismada. Porque, assim, você recebe um dinheiro, né? Você recebe um dinheiro ali de herança. Se você não ficar esperto, você vai gastar esse dinheiro. E, gente, é muita futilidade hoje em dia. Então, se você não filtrar bem o que você quer, você acaba perdendo dinheiro ali, gente. Você acaba gastando aqui e gastando ali. E não vai ver o dinheiro crescer. E por isso que é bom, né? Me encontrou, pediu dicas. Jogou a real, Babi? Não tinha dinheiro pra nada. Porém, agora eu recebi um herança e quero segurar. Você tem uma ideia? Eu falei, amiga, você já... Aí eu fui pro lado do bolo, gente. Fui falando de bolo com a mulher. Ela não, Babi. Eu acompanho o teu canal e tudo. Mas eu não dei muito certo com os doces. Aí eu, e o que você tá fazendo agora? Está desempregada. Ela e o marido, porém, o marido foi freelancer num açougue, né? Em dezembro. Que é a época, né, gente? Que tá mais correria. Ele tinha chance de ser efetivado. Mas apareceu um ex-funcionário desse mercadinho. Que é que o açougue é lá nesse mercado. E acabou voltando. E ele achou que era a chance ia ser dele, né? Mas um ex-funcionário voltou. Voltou da Bahia. E, gente, ninguém vai contratar mesmo, né? Conversando com você aqui agora. Um dono de mercado que já teve um funcionário nota 10 no açougue dele lá. Não vai deixar de ficar com um funcionário que ele já tinha que sair de boa. Resolveu voltar pra terra, achando que ia ser uma coisa. Mas viu que passou necessidade lá e voltou. Diz que o marido dela ficou super sentido, gente. Porque ele jurava que ia ficar. O salário de açougueiro, gente. Eu descobri de um tempo pra cá. Pegando amizade, assim, com o pessoal da área. Eu descobri que é muito bom. Eu descobri que um salário de um açougueiro, gente, não é ruim, não. Então, eu dei essa ideia pra ela. Gente, espetil não tem tempo ruim. Vende no calor, vende no frio, né? E pra você ver. Quem quer, vai atrás, né? Acabou de receber uma herança que ela nem imaginava. Acabou de receber essa herança. E, de repente, tá de um dia, né? Do dia pra noite. Um dia você tá sem dinheiro, desempregado. No outro, você já tem um bom dinheiro na sua conta. Não venha que é o caso eu falar. Quando ela recebeu, ela me falou. Gente, eu fico, assim, abismada com a liberdade que vocês têm comigo. Porque a gente não pode estar falando por aí, explanando os valores que a gente tem na nossa conta. A gente não pode. E eu falei, amiga, vai lá. Já procura um empreendimento pra esse dinheiro. Sai de internet. Assim, desses sites que ficam te jogando as coisas, gente. Porque parece que é uma coisa. Você fala assim. Ai, tô precisando de uma vitamina. Você abre o celular. Tá lá. Vitamina C. Se livre da gripe. Gente, é um terror. Então, não fique entrando em site pra não se sentir atiçado. Então, gente, olha. Fica aí a dica. Vou deixar o link que eles, assim, mudaram totalmente. A cabeça deles era uma, agora é outra. Através desse link de churrasco que eu vou deixar aqui, gente. Pra vocês, na descrição do vídeo. Dá uma entradinha lá e olha o tanto de coisa que tem nesse book maravilhosa, viu? E eles parcelam no cartão, tá? Mas, é claro, se couber no seu bolso, se você tiver interesse. Porque eu sei que muita gente que tá aqui não sabe mexer com doces, né? E quer puxar mais pra coisas salgadas. O pessoal já falou aqui, Babi. Ensina a fazer alguma coisa com carne? Então, gente, eu também não sou especialista com coisas de carne. Mas, vou deixar aqui. Você entra lá e dá uma olhadinha, tá? Então, até mais tarde. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau!